A Faculdade de Medicina da BC, através da disciplina de oftalmologia, em uma parceria estreita com a Prefeitura de Santo André, está realizando uma série de atendimentos, utilizando especificamente o atendimento oftalmológico da população aqui da região. São consultas previamente agendadas, na qual nós dividimos os atendimentos por faixa etária. Nós já tivemos a oportunidade de atender os idosos em duas datas, os adultos em uma terceira data, e hoje estamos com a felicidade de fazer o atendimento das crianças. Então, especificamente por esse público, a gente imaginou que a gente tornece um ambiente um pouco mais lúdico, um pouco mais agradável, nesse plano, que seria uma coisa que estaria em uma grande satisfação, não só para nós, como profissionais, como para essas crianças que são beneficiadas da ascensão. Então, essa ideia foi orientar o tema Festa Junina, então a gente teve a oportunidade de fazer parcerias com o Rotary, com os próprios funcionários, com os acadêmicos, e a gente pôr o nome do osso, com o foco, ela tornou a ascensão mais agradável. As crianças que nós estamos atendendo aqui hoje são todas pré-agendadas, são crianças que aguardavam consultas na fila da prefeitura. A prefeitura agendou esses atendimentos hoje, eles têm o objetivo de serem resolutivos. Então, se a necessidade é de óculos, esse óculos é prescrito hoje. Obviamente que atendimento desse tipo, além de óculos, vamos acabar identificando uma série de outras doenças muito importantes e insensuosas. Crianças com estrabismo, crianças com glaucoma congênica, crianças com glaucoma congênica, catarata congênica, não sei. Então, a gente está tendo a oportunidade de fazer esses diagnósticos e essas crianças vão continuar o atendimento aqui na faculdade através do contrato já existente de gestão. Então, é um atendimento resolutivo e eu acho que o que eu estou tendo muita satisfação para realizar esse trabalho no dia de hoje. Os ambulatórios da Faculdade de Medicina do ABC, eles são referência para o município de Santo André. Existem algumas disciplinas que têm contratos específicos para os seus atendimentos. A oftalmologia é uma dessas disciplinas. Então, regularmente, nós atendemos os munícipes de Santo André. Nesse momento, a gente está fazendo essa força-tarefa, onde nós estamos atendendo um número maior de pacientes é para atender uma demanda reprimida. Então, o contrato regular já existe e estamos atendendo uma demanda extra nesse momento. Por isso, esses pacientes vão poder continuar o atendimento a todo o coletivo. Hoje, no dia de hoje, 1º de julho, nós estamos atendendo crianças de 0 a 20 anos. Então, aqui nós estamos pegando as crianças pequenas, por exemplo, que tiveram prematuridade, tiveram dúvidas no seu exame de reflexo vermelho. Então, é uma consulta muito especializada e pouco frequente no mercado. Então, nós, por sermos de uma faculdade, temos todas as subespecialidades da oftalmologia. Então, a gente está com a equipe que atende a oftalmologia pediatria em busca desses casos, catarata congênico, agrocoma congênico, retinopatia da prematuridade e outros casos desse tipo. E casos de estrapismo, casos de refração. Então, são crianças de 0 a 20 anos que nós estamos atendendo hoje. Queria dizer também que, para esse público específico, nós temos aqui hoje a equipe da hipiatria, que é uma outra disciplina da faculdade, como dada pela professora Lígia, que atende os adolescentes de 10 a 20 anos. Então, é um público muito importante e carente também. O que essa especialidade faz na área médica? A gente tem muitas pessoas que estão nessa fase de transição entre a infância e a idade adulta. E a formografação de saúde vai dos 10 aos 20 anos. O que a gente está fazendo aqui hoje, nesse mutirão de saúde, da oftalmologia, que é dedicada à saúde ocular das crianças e adolescentes? Nós estamos aqui exatamente para divulgar essa especialidade, que é uma área pouco conhecida, que precisa realmente, porque as pessoas entendam a sua importância, que existem algumas fases de risco na vida. Primeiro ano de vida, o idoso e o adolescente. Porque quando o corpo está se mudando, ocorrem várias transformações hormonais, a parte emocional também. E o acompanhamento desse grupo é essencial. A gente cuida não só dos adolescentes saudáveis, vendo se o crescimento deles está adequado, se o desenvolvimento também está orientando, explicando algumas dúvidas que eles têm, mas também os principais problemas de saúde que eles vão apresentar, seja na área clínica, seja na área emocional, seja nas questões hormonais. Então, é uma área que tem pouco espaço ainda nos serviços de saúde, embora exista uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, de que os adolescentes, existe um programa oficial de atendimento do adolescente, desde 89, mas, infelizmente, a gente ainda não tem espaço na rede. Então, esse serviço é um serviço de referência para a região do ABC, onde a gente atende só pacientes, onde eu tenho uma equipe de médicos especialistas nessa área, como de psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ginecologista, profissionais que trabalham exclusivamente com essa faixa etária dos adolescentes. Então, é um espaço atolheirou e próprio para fazer pessoas jovens. Ficou no posto de saúde e lá eles caminharam para cá. E faz quanto tempo que você está esperando? Foi rápido, não demorou muito. Faz um dia. E ele já passou na consulta? Sim. Que deu algum problema? Qual foi o diagnóstico? Sim, agora vai ficar em acompanhamento, vamos passar a retornar daqui a seis meses, né? Para ficar investigando, né? Você tem algum probleminha já? Você sente alguma coisa no seu olho ou você está fazendo um exame normal, assim, de rotina? Não, é porque às vezes eu sinto minha cabeça doendo assim e às vezes fica... às vezes eu fico tonta. E teve um dia que eu estava na escola e começou a ficar tudo embaçado. É uma ação muito importante aqui com a Faculdade de Medicina do ABC. E aqui, especialmente na oftalmologia, a gente tinha uma fila reprimida aí desde a pandemia, mais de oito mil pessoas na fila. E durante esse mês a gente atendemos todas essas oito mil pessoas. Hoje é o último dia desse mutirão da fila reprimida, são mil e trezentas crianças. Sempre tem que passar na UBS, a Unidade Básica de Saúde, e aí é encaminhamento feito pela regulação, né? Para as especialidades. A gente encaminha aqui para a Faculdade de Medicina do ABC. A gestão do prefeito Paulo Serra, desde o início do ano, já atendeu mais de cem mil atendimentos nas especialidades. E a gente aí tem trabalhado para ir muito breve tirar todas as filas e todas as especialidades. Pela segunda vez aqui. Porque a primeira vez nós não conseguimos passar no escravismo, porque ela foi encaminhada já. Então estamos aqui novamente, não sei o que vai acontecer. Se ela vai passar no oftalmo de novo, né? voltar à consulta dela normal, de novo, para depois ser encaminhada novamente para o oftalmo. Mas assim, estou na expectativa de que ela prossiga logo esse tratamento dela com o médico do estrabismo. Não tinha especialista? O que aconteceu? Acho que entrou a pandemia e ficou... E tipo, a gente ligávamos, aqui o número não funciona, porque eles pediram para a gente estar ligando para remarcar com o estrabismo. E aí liga, 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 e venceu a guia. E aí vamos ter que começar tudo de novo. O telefone não funcionou e foi devido, acho que, à pandemia. Certo? Isso faz parte dessa grande parceria que a gente tem feito com a Faculdade de Medicina da UPC. São estudantes, professores, né? Com os titulares aí das cadeiras. E tem se mobilizado para fazer essas ações. E o município ganha, a população ganha, porque é um atendimento de qualidade. A faculdade sempre foi referência à oftalmologia. E aí, depois desses atendimentos, a gente encaminha as crianças umas para óculos. Naqueles casos que os mais idosos têm até casos de cirurgia, de catarata, por exemplo. E a gente também vai fazer esse trabalho para zerar a cirurgia. O que nós pensamos em fazer? A Organização Mundial de Saúde sempre diz que não se perde ocações de vacinação. Embora a gente não esteja fazendo vacinação, nós aproveitamos esse evento para tirar as dúvidas dos pais, dos acompanhantes, dos responsáveis das crianças, sobre vacinação. E como temos acompanhado que a cobertura vacinal do Brasil está muito baixa, abaixo do esperado, eu acho que as pessoas têm visto a TV, a Míblia, que tem visto, mas estamos aproveitando para entrevistar os pais, os responsáveis, para saber se a carteira da vacinação das crianças está no dia, ou se tem vacinas atrasadas, e qual seja o motivo. Porque uma das causas dessa vacinação atrasada, com a questão do Covid, apareceu muita gente contra a vacina, tem uma corrente também na Europa, e nos Estados Unidos principalmente, também contra a vacina. Como muitas doenças foram quase erradicadas, as pessoas têm a impressão que não precisa vacinar, mas elas só foram quase erradicadas por conta da vacinação. Se continuarmos com essa baixa cobertura vacinal que nós temos no país, há grande risco de doenças voltarem, inclusive a temida poliomielite, que é a paralisia infantil, o sarampo, que já tivemos muitos casos aí, e outras doenças. Então, é uma ocasião importante de aproveitar para levantar como está essa cobertura vacinal. desde o hospital, deu uma alteração com a minha memória, que a minha memória deu hoje, aí pediu para retornar, aí a gente retornou no outro, e por aí, né, fez os exames se identificar. Eu sou residente aqui da Fundação, e eu estou aqui colaborando com o mutirão, mais uma vez. Isso não é a primeira vez que você participa? Não, não é a primeira vez. Está tendo uma sequência de mutirões nesses últimos dois meses, e nós vamos ficar aqui até o mês de julho. Isso faz parte do aprendizado, porque você coloca a prática que você vê na vida real. O volume de pacientes, o cuidado que você tem que ter. Então, você puxa a responsabilidade para si, sem ter um chefe o tempo todo do seu lado. Então, você tem que assumir esse cargo agora. Aprende alguma coisa, sempre tem alguma coisa diferente. E eu, como facinelo, estou aqui fazendo fundo de olho, para mim é o ideal. É a parte que eu mais gosto. e eu, como facinelo, e eu, como facinelo,